Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Começando em mais um vídeo aí do canal Titisauros Features, então eu sei com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos com caça-paráfras Fácil Scotchini, número 6, página 17, esportes. Assetelta, balonismo, canoagem, mercurio, motocross, parapente, paraquetismo, rafting, rapel, snowport, trekking, técnico, radical e radicais, não, que venha sem radicais, esportes radicais será? Dá uma, é, dá um, nossa, nessa, esse é o que é pequeno, hein? Rapaz, até esqueci o parapente. Paraquetismo, achei o que é bem, rapel. Paraquetismo, Paraquetismo, Vamos lá Assetelta Achei aqui, ó, tem sim, raça, delta Achei, cais Assetelta Achei, cais Achei, cais Assetelta Assetelta Achei, cais Canoagem, cais Achei, cais Rá fitinho. Rá fitinho, rapaz, parou nisso, rapaz, parou nisso, rapaz, parou nisso. Paraquetismo. Rá fitinho. 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 Amém. O que é isso, maravilhoso? Paraquetismo. O que é isso, maravilhoso? O que é isso? 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 Acha que... O que é isso? O que é isso? Nossa, isso foi difícil, hein? Rapaz! Bem pessoas, então ficaremos por aqui. Se inscreve no canal, deixe se gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, dúvidas, perguntas e sugestões deixem embaixo nos comentários até o próximo vídeo e tchau